Oiê, tudo bom? Oi, como estão vocês? Gente, lá venho eu de novo com a nossa websérie The Ordinary. Antes de falar sobre esse produto que é diferente, até o layout dele é diferente, eu vou te pedir pra te inscrever no canal, acionar o botãozinho das notificações, que eu nunca sei em que lado fica, e deixa dicas pra mim, por favor, do que tu gostaria de ver por aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre vitamina C em 30%. Essa vitamina C da The Ordinary, ela tem a textura de um silicone, e ela é em suspensão. Então eu vou falar sobre ela agora. Deixa eu só mostrar primeiro pra vocês como é bonitinha a embalagem, eu adoro essa embalagem deles. Eles têm vários produtos, eu tenho um primer nessa embalagem também. Eles têm vários produtos nessa embalagem, quando não é de vidro é assim. E eu acho bem bonitita, bem clean, na verdade. Vamos começar a falar sobre ela? Bom, a The Ordinary tem várias fórmulas com vitamina C. Ela tem uma 23%, ela tem essa 30%, e ela tem outras que fazem parte de outros, tipo, fazem combinação com outros ativos. Essa aqui, ela é somente a vitamina C, certo? Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela... Ela fala silicone, mas ela tem... Ó, vamos ver se mostra direitinho. Ela é um creme, ó. Bem creme mesmo. Só que ela não é... Não, ela é... Ela é siliconada, assim. Eu me esqueço porque eu passo no rosto e logo em seguida eu já passo um outro produto. Ela tem um efeito bem silicone. Tipo o primer deles, que eu gosto bastante. Vamos falar sobre essa vitamina, então? A vitamina é vegana, né? Como tudo da marca The Ordinary. Eu esqueci de comentar isso em outros vídeos, eu acho, mas a marca é vegana. E crowdfree também. A vitamina C é um ativo que é um antioxidante, né? Então, ela deveria fazer parte diariamente, todos os dias da vida da gente. A partir dos 25 anos, a vitamina C, ou até antes, eu acho, sinceramente, já deveria estar ali na rotina diária. Por quê? A vitamina C é um ativo que tem que fazer parte da nossa rotina diária. Ele é um antioxidante, né? Que combate os radicais livres e a gente sabe o que os radicais livres fazem conosco, né? Eles nos envelhecem. Então, por que a gente envelhece? Porque a gente oxida. Então, a vitamina C é um dos, na verdade, ativos que é antioxidante. Então, tem várias coisas que a gente pode tomar, eu vou vir falar sobre isso depois também, que também são antioxidantes. Mas a vitamina C é, eu acho, o ativo mais famoso por ser antioxidante que nós conhecemos. Sobre radicais livres, todo mundo sabe, né? São moléculas instáveis que não gostam de coisas erradas que a gente faz. E aí, elas danificam as células saudáveis. A vitamina C, ela é um ativo antioxidante. A vitamina C, ela diminui as linhas de expressão. Ela traz uma luminosidade legal, muito legal pra pele. Eu gosto bastante disso na vitamina C. Ela estimula bastante a produção de colágeno, a pele fica mais firme. Então, eu acho que a vitamina C, ela dá uma boa clareada na pele. Ela tem uma ação clareadora muito grande, né? Eu acho que ela também ajuda bastante na formação de colágeno. Eu sinto a minha pele mais firme. Ela refina os poros. Ela tem uma ação cicatrizante também, que é muito interessante. Por ser antioxidante, ela tem uma função de bloquear também a ação do sol. Então, eu acho uma coisa muito interessante como a função da vitamina C, ela é bem, assim, as ações que a vitamina C tem são bem diversificadas, né? Então, eu acho um produto bem interessante pra gente usar sempre. Essa fórmula da The Ordinary, ela é L-ascórbio puro, sem molécula de água, a 30%. Isso faz com que seja uma concentração bem forte, né? Porque a gente encontra no mercado aqui no Brasil 10, 20, a Cosmo Beauty já fez 35. Inclusive, eu já usei a 35 da Cosmo Beauty e achei muito boa. Só que, claro, se a gente for falar em custos, essa aqui é muito mais acessível do que a da Cosmo Beauty, né? Mas eu adorei o resultado também. Essa sensação de formigamento, ela dá. Tanto eu tive na Cosmo Beauty quanto tive nessa. Ela é bem formigante, bem mais do que qualquer um dos outros ativos que eu já falei pra você. Ele é perfeito pra ser usado antes de dormir, à noite. Eu não gosto de usar a vitamina C durante o dia, mas existem médicos que recomendam e que dão vitamina C tanto na rotina diurna quanto na noturna. Eu não gosto pra mim porque eu acho que a minha pele duas vezes por dia fica bem sensível, sensibilizada. Tenho áreas mais avermelhinhas, assim, mais avermelhadas que eu não gosto. Eu acho que ela acentua quando eu uso duas vezes por dia, então eu uso somente antes de dormir. Bom, como eu falei pra vocês, existe pra quem quer testar, quem nunca usou vitamina C e quer testar uma formulação mais fraca desta marca, tem uma 23%, que tem esferas de... essa deve ser muito boa, eu não comprei no dia porque não tinha. Então ela tem essa outra fórmula, ela é igual a essa, só muda aqui o 30%. Ela é 23% mais ácido hialurônico a 2%, eu acho, deve ser perfeita, a próxima vez eu vou comprá-la. E ela tem três ou quatro fórmulas da marca com vitamina C na formulação. Essa aqui é pura, sem adição de água, como eu já falei. Eu sinto a minha pele mais clara, que a parte mais importante da vitamina C é a uniformidade. Vocês vão dizer, ah, mas você já falou de outros produtos. Então, o que eu acho é que é um conjunto de coisas, mas como eu já usei vitamina C separada, sozinha, eu sei que ela clareia sim. Tanto que eu uso em formulações pra microagulhamento na minha cabine e vejo a diferença imensa da vitamina C na pele da pessoa. A formulação dele, ele é uma suspensão, como eu falei pra vocês, ele é uma fórmula do ácido heliascórbico 30%. Em pó, ele não tem adição de absolutamente mais nada. Então ele é forte, ele é bem forte. A sensação de formigamento é bem grande. Então eu aconselho vocês a usarem uma vez por dia, todos os dias, mas uma vez por dia. De uma a duas semanas, vocês vão sentir o formigamento, usando todos os dias, e depois não sentirão mais. Seria o correto. Caso continuem sentindo, misturem no sérum de vocês, no creme hidratante de vocês, um pouquinho, que vai com certeza melhorar bastante o formigamento, porque esta fórmula não tem a pimenta da Tasmânia, que eles colocam pra dar uma amenizada no formigamento. Não tem. O que eu senti foi a luminosidade, como eu já falei. A vitamina C é muito importante, gente. Tanto tópica, assim como eu tô mostrando pra vocês, eu já falei isso no meio do vídeo, como a vitamina C oral. Só que existem outros antioxidantes, ou outras fórmulas que a gente pode juntar com a vitamina C. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal falando do colágeno mais vitamina C. Tem, tem sim. Que é oral, que é perfeito pra várias coisas. Tá tudo explicadinho ali no vídeo. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem, quem ainda não assistiu. Existem outras fórmulas novas hoje, também, que ajudam em muitas coisas na pele, mas eu acho que na pele, no corpo, tanto na flacidez, quanto na função de antioxidar, né? Que é muito importante. A gente tem que cuidar do corpo de uma forma geral, pra que a aparência, né? Pra que a gente consiga mostrar externamente como o corpo internamente está bem, legal, tomar muita água, fazer exercício, não beber, não fumar, aquelas coisas que todo mundo sabe. Bom, mas o que eu queria dizer é que a vitamina C é vida, que todo mundo deveria aderir. Tu tem dúvida? Vai no médico? Vai no esteticista? Assista, como eu falo em todos os vídeos. Tu tens dúvida de qual seria a melhor vitamina C para ti? Procurem alguém entendido, alguém que tu gosta, alguém que pode te dar uma explicação melhor ao viver a cor e te recomendar esta é a melhor, ou para ti eu acho que é esta, e vai testando. Agora, eu acho, como eu já disse no vídeo anterior, que nós precisamos juntas termos uma rotina. Depois eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, e assim poderemos ver direitinho como eu uso, o que eu uso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e na dúvida, procurem um especialista pra te ajudar. Certo? Beijo! Tchau!